Música Sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho com as quebradas Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menorto mutuando com as carenages Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se for E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar na memória E o peito chora só de lembrar Uma viagem tem voz